Muito bem, vamos concluir nossa pesquisa das fórmulas com o SI. O SI, ele vai até aqui, até aqui, SI e SI, agora nessa, segunda menor já é o semitom, semitom natural. Vamos observar bem as notas naturais, segunda maior, dó sustenido. Terça menor de SI, Ré, terça maior de SI, Ré sustenido, quarta justa de SI, Mi, quarta aumentada, Mi sustenido, e quinta diminuta, Fá. Quinta justa, Fá sustenido, vai observando as notas naturais, sexta menor, Sol, sexta maior de SI, Sol sustenido, sétima menor de SI, Lá, sétima maior de SI, Lá sustenido. Olha só, vamos eliminar as notas, vamos eliminar as notas alteradas, para a gente descobrir a fórmula de SI. Segunda maior já dançou, terça maior já dançou, vamos ver a sexta aqui, sexta maior já dançou, e sétima maior já dançou. Então, realmente, ele é tudo menor, só que ele vai ter um probleminha aqui, ó. Quarta aumentada dançou, quinta justa também dançou. Epa, sobrou quem? A quinta diminuta. Então, olha só, preto, tudo preto, azul e uma exceção verde, que é diminuta. Então, você observa que ele é todo menor, tudo menor e justo, mas só que ele não tem a quinta justa, ele tem a quinta diminuta. Então, ele vai ter essa exceção, SI é tudo menor e justo, com exceção da quinta, que é diminuta. Então, estão aí as sete fórmulas, essa foi a última, para a gente matar todos os intervalos. Primeiro ajusta SI, segunda menor, dó, terça menor, ré, quarta ajusta, mi, quinta diminuta, fá, sexta menor, sol, sétima menor, lá, oitava ajusta, SI. O SI, tudo menor e justo, com exceção da quinta, que é diminuta. Então, a nossa fórmula, tudo menor e justo, menos a quinta, que é diminuta. Abraço! Bora lá, pessoal, vamos gravar agora a aula do SI. A fórmula já está ali, tudo preparado para a gente mandar ver. O SI, se você posiciona ele em qualquer lugar, esse é o primeiro movimento. SI, dó, ré, mi. O que é isso? Uma quarta. SI, dó, ré, mi. Quarta, V, é par, já está alternado, né? Essa. SI, dó, ré, mi, fá. Uma quinta. Vamos botar em outro lugar. Ó, o reflexo fica rapidinho. Porque a terça está aqui e a quinta está aqui. Ó, segunda, terça, quarta, quinta. Maravilha! Bora lá. Aqui, o que é isso? Uma sexta. SI, dó, ré, mi, fá, sol. Ó, terça, quinta, sexta. Sexta é linha para espaço, sempre. Vamos botar o SI em outro lugar. SI, dó, ré, mi, fá, sol, lá. Olha aí. Sétima. Espaço para espaço. Se o SI estiver em linha, o lá vai ficar em linha também, ó. SI, dó, ré, mi, fá, sol, lá. Se o SI, vamos botar o SI agora aqui. Liberdade total, né? SI, dó, ré, mi, fá, sol, lá, SI. Oito, né? Oitava. Então, é linha para espaço. Ó, terça, quinta, sétima, oitava. Beleza? E agora aqui, SI, dó. É uma segunda. Então, vamos botar aqui. Vê ele subindo até lá em cima. Ó, segunda, terça, quarta, né? É o próximo. Sexta. E oitava. Ó, todos os pares ficam de espaço. Esse aqui está no segundo espaço suplementar inferior. Ó, primeiro espaço suplementar, segundo espaço suplementar inferior. Né? Ele estaria exatamente assim, né? Sem essa linha aqui, no caso. Mas vamos deixar aqui que você já está ficando craque, já está entendendo o que está acontecendo. Então, aqui estão os pares. Se a gente pegar os ímpares, como é que fica? Vamos fazer o SI aqui. Ó, primeira. SI com SI. Segunda. Vai dar o dó. Não, são pares, né? São terças. Então, vai dar o Ré. Vai dar a quinta. São ímpares agora, né? Quinta e a sétima. Então, olha só os ímpares. Primeira SI com SI. Terça SI com Ré. Quinta SI com Fá. Sétima, SI com Lá. Todo mundo na linha. Se o SI tiver... Todo mundo no espaço. Se o SI tiver na linha, SI com SI. Ré com... SI com Ré. SI com Fá. SI com Lá. Os ímpares. Os ímpares todos na linha ou todos no espaço. Certo? Temos que pegar esse reflexo. Vamos botar o SI aqui. Bom que a gente treina as linhas suplementares, né? Vamos botar o SI... Ou vamos botar aqui que a gente treina a linha suplementar para cima agora. Bora lá? Ré. Lá. E o outro SI. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar o SI, que é muito interessante o movimento dele. Olha só. SI. Tudo menor e justo. Vamos visualizar? A, SI, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Cheguei mais para cá. Para a gente visualizar tudo. Bom, SI. Esse SI já está no segundo espaço suplementar. O Lá está na primeira linha suplementar superior. Está vendo? Tudo menor e justo. Só que ele tem a quinta diminuta. Está vendo que o semitão está aqui? Puxou a quinta justa para baixo. Segunda menor. Terça menor. Quarta justa. Quinta diminuta. Sexta menor. Sétima menor. E oitava justa. Então, bora lá. Vamos desbravar o SI. Olha aqui. Dó sustenido. E aí? Vamos pegar e tapar o Dó, né? Se Dó vai dar o quê? Tudo menor e justo. Dá uma segunda menor. Segunda menor. Aumentou ou diminuiu? Aumentou. Então, de segunda menor, nós passamos para uma segunda maior. Certo? Vamos ver aqui outro som. Então, SI, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Si, Lá, Bemol. Vamos tapar o Lá. E vamos contar, né? Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Isso aqui dá uma sétima. Sétima menor. Tudo menor e justo. Então, dá sétima menor. A gente vai para uma sétima diminuta. SI, Lá, Bemol. Sétima diminuta. Vamos dar uma olhada aqui. SI, Ré sustenido. Vamos trabalhar o intervalo natural dele. SI, Ré, é uma terça menor. Aqui, ó. Terça menor. SI, tudo menor e justo. Primeiro passo, contar. Um, dois, três. Terça. Terça menor. Aumentou ou diminuiu? Aumentou, né? Da terça menor, a gente passa para uma terça maior. SI, Ré sustenido. Terça maior. Vamos ver aqui. SI, Mi sustenido. SI, Dó, Ré, Mi. SI, Mi é o quê? É uma quarta. Certo? Quarta justa. Tudo menor e justo. Então, primeira, quarta e oitava vão ser justas. Só a quinta que é diminuta, né? Então, quarta justa. Aumentou ou diminuiu? Nós estamos aqui, ó. Opa. Aumentou. Então, a quarta aumentada de SI é Mi sustenido. SI, Dó, Ré, Mi. Faça estenido é o quê de SI? Uma quinta. Uma quinta o quê? Vamos descobrir. Primeiro, a gente volta. Isso é bem legal, porque é a exceção. Olha só. Você já vai partir de uma quinta diminuta. Você não vai sair de uma quinta justa. Como você fez com os outros, né? O SI tem essa exceção. Quinta diminuta. Então, você vai partir de uma quinta diminuta. Daqui, o que vai acontecer? Aumentou. Então, da quinta diminuta, eu fui para a quinta justa. Então, SI, Fá sustenido, é uma quinta justa. Vamos ver aqui. SI, Lá sustenido. A gente pode passar esse SI aqui para baixo. Mantendo a clave de Sol, né? SI, Dó, Ré, Mi, Fa, Sol, Lá. É bom que a gente trabalha aqui, ó. Segundo espaço e suplementar inferior. Primeiro espaço, suplementar inferior. Segundo espaço, suplementar inferior. Lembra o Dó que fica aqui, ó? O Dó está exatamente na primeira linha suplementar inferior, né? Bora. SI, Dó, Ré, Mi, Fa, Sol, Lá. Vamos pensar no primeiro passo, que é só você saber a distância. Você já sabe. É sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Aumentou ou diminuiu? Sétima o quê, né? Segunda pergunta. Sétima menor. Aumentou ou diminuiu? Aumentou. De sétima menor, nós fomos para a sétima maior. Beleza. E aqui? O que é isso? Si, Mi, Si, Dó, Ré, Mi. Quarta justa. Quarta justa, está lá, tudo menor e justo. Aumentou ou diminuiu? Diminuiu, ó. E quarta justa, fomos para uma quarta diminuta. Então, Si, Mi, Bemol é uma quarta diminuta. Certo? Vamos ver mais um minho aqui, ó. Si, Dó, Ré, Mi, Fa, Sol. Si, Sol. É o quê? Sexta menor. Ó, é tudo menor. Então, de sexta menor, a gente vai acontecer o quê? Aumentou ou diminuiu? Aumentou, né? Então, fomos para uma sexta maior. Sexta menor, sexta maior. Beleza? Vamos agora fazer uma alteraçãozinha aqui, ó. Vamos observar primeiro esse intervalo. Ó, o que é isso? Si, Dó, Ré, Mi, Fa, Sol, Lá, Si, né? Si, Dó, Ré, Mi, Fa, Sol, Lá, Si. Oitava, espaço para a linha. É uma oitava. Uma oitava justa. Aumentou ou diminuiu? O som mais agudo desceu e se aproximou do som mais grave. Diminuiu. Então, de oitava justa, passou para uma oitava diminuta. Muito bem. Vamos pegar agora o Si bemol, para a gente treinar um pouco. Vamos partir daqui, ó. Si bemol, Ré. Sabe o que é esse aqui? Quando um som fica em cima do outro? Que os sons são tocados ao mesmo tempo, sem intervalo harmônico. Vamos calcular esse intervalo harmônico? Então, tapa aqui. Originalmente é o quê? Si, Ré. É uma terça. Um, dois, três. Na fórmula, você olha lá. Terça menor. Aumentou ou diminuiu? Aumentou. De terça menor, passamos para uma terça maior. O som mais grave veio mais ainda para o grave. Então, ele se afastou, ó. Ficou mais grave. Beleza. Vamos ver aqui. Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Isso aqui é uma sétima menor. Aumentou ou diminuiu? Aumentou. De sétima menor, passou para uma sétima maior. Beleza. Vamos ver um outro aqui. Esse aqui é muito legal. Esse é o que parte da exceção, né? Ó. Si, Dó, Ré, Mi, Fá. Um, dois, três, quatro, cinco. Si, Fá é uma quinta. É a exceção. Tudo menos ajusto, menos a quinta, que é diminuta. Então, se eu estou partindo daqui, não vou partir mais daqui. Estou partindo daqui. Todos os outros a gente partiu daqui, não foi? O Si é o único que parte daqui, é da quinta. Então, olha só. Si, Fá é diminuto. Isso, né? Uma quinta é diminuta. O que vai acontecer? Ele vai aumentar. Então, se ele aumenta, ele sobe para o justo. Então, Si, Fá é o quê? Uma quinta diminuta. Diminuta. Si, Bemol, Fá, quinta, justa. Quinta diminuta, quinta justa. Partindo da exceção e voltando para o intervalo. Muito bem. Aumentou, diminuto. Aumentou, justo. Si, Bemol, Fá, quinta justa. Beleza? Vamos ver aqui, ó. Esse intervalo maravilhoso. Si, Bemol, Mi. Vamos calcular. Volta para a nota original. Si, Mi é quarta. Olha na fórmula. Quarta, justa. Aumentou ou diminuiu? Aumentou. De quarta, justa. Se ele aumentou, foi para a quarta. Aumentada. Muito bem. E assim, caminhamos, né? Ó, Si, Bemol. Vamos ver agora como a alteração também. Beleza? Hum, Si, Bemol. Vamos ver. Fá sustenido. Ah, isso vai ser legal. Ó, tapei o Si, tapei o Fá. Intervalo original é o quê? É a exceção. Quinta, diminuta. Aumentou ou diminuiu? Aumentou. Então, de diminuto passou a ser justo. Diminuto, justo. Aumentou ou diminuiu? Aumentou mais ainda. Então, de justo, quinta justa passou a ser quinta aumentada. Vamos ver, passo a passo? Ó, você partiu daqui, ó. Quinta, diminuta. Aumentou, ficou mais grave, né? A nota mais grave, ficou mais grave ainda. Se afastou da aguda. Quinta justa. E aqui? Nota aguda ficou mais aguda ainda. Quinta aumentada. Beleza? Si, Bemol, Fástenido. Quinta aumentada. Quinta aumentada. Muito bem. Vamos ver aqui. Vamos pegar e botar mais uma alteração. Vamos pegar o si sustenido. Si sustenido. Vamos pegar aqui o lá. Lá, si sustenido lá. Vamos fazer. Si lá é o quê? Sétima menor, né? O que aconteceu? Si sustenido lá, passou a ser... Diminuiu, né? Sustenido, se aproxima mais. De sétima menor, passou a ser uma sétima diminuta. Pra cá a gente vem diminuindo, pra cá a gente vai aumentando. Então, de sétima menor, sétima diminuta. Beleza? Vamos ver uma outra alteração aqui. O Fá. O Fá já é diminuído, né? Já é uma sétima diminuta. Ou, já é uma quinta diminuta. Se você já tá partindo de uma quinta diminuta. E diminui mais ainda, fica uma quinta super diminuta. Eu preferiria a baixa diminuta. Quer dizer, ele é duas vezes diminuta. Uma vez diminuta, duas vezes diminuta. Joia. Vamos agora olhar um outro intervalo aqui. Aqui a gente tem o quê? Tapa aqui. Tapa aqui. Nós temos uma sexta, o quê? Sexta menor, né? Porque tudo menor é justo. Aumentou ou diminuiu? Diminuiu. Virou uma sexta diminuta. Aumentou ou diminuiu? Aumentou. Voltou a ser uma sexta menor. Certo? Ó, vamos devagarzinho aqui pra ver. Se sol, um, dois, três, quatro, cinco, seis, é uma sexta. Quando você aproxima a nota grávida do agudo, passa a ser uma sexta menor ainda do que era antes, né? Se a gente parte de uma sexta menor, agora uma sexta diminuta, o que aconteceu? Aumentou, aumentou. Voltou a ser uma sexta menor. Então, si sustenido, sol sustenido, é uma sexta menor. Pessoal, bom demais, né? Terminamos, fizemos todos os intervalos. Dó, depois fizemos sol, fá, depois fizemos mi, que manda nos menores. Lá, o ré e o si. Ó, vamos estudar, hein? Bastante coisa aí pela frente. Um abração. E, agora, vamos visualizar a fórmula do si aqui no piano. Certo? Bora lá. Ó, o dó tá aqui. Logo atrás do dó, sem mito natural, o si. Já pensei antes que ele vai começar com uma segunda menor, né? O si tá exatamente aqui, depois das três teclas pretas, ó. Vem aqui antes das duas teclas pretas o dó. E logo, né? O dó vem logo depois, antes das duas teclas pretas. Coisa assim. Si, si. Então, vamos sacar aqui, ó. Que intervalos são esses? Primeira chuta tá aqui. Segunda menor, já tá dentro da fórmula. Segunda maior, que é o dó sustenido, tá fora. Terça menor, que é o ré, tá dentro. Ré sustenido, que é a terça maior, tá fora. Mi, que é quarta justa, tá dentro. Fá, que é quinta diminuta, tá dentro. Olha só, o mi sustenido tá fora. Quem tá dentro é o mi, né? Mi sustenido já é nota alterada, tá fora. Quarta justa dentro, quarta aumentada fora. Agora, o fá é quinta diminuta, né? Quarta aumentada, quinta diminuta. Quinta diminuta tá dentro. Ré, o fá. E o mi sustenido, quarta aumentada tá fora. Certo? Bora lá. O que é isso aqui? Fá sustenido, seria a quinta justa. Quinta diminuta, quinta justa. Sol, sexta menor. Sol sustenido, sexta maior. Lá, sétima menor. Lá sustenido, sétima maior. Si, oitava justa. Então, olha que beleza. Primeira justa, segunda menor. Terça menor. Quarta justa. Quinta diminuta. Ó, a quinta diminuta colada com a quarta justa, tá vendo? Quinta diminuta. Sexta menor. O si, dó, segunda menor. Si, ré, terça menor. Si, mi, quarta justa. Si, fá, quinta diminuta. Si, sol, sexta menor. Si, lá, sétima menor. Si, si, oitava justa. Tudo menor. Igual o mi, né? Tudo menor. Só que não é tudo justo. Vai ser tudo justo menos a quinta, que é diminuta. Então, o si, segunda menor. Terça menor. Sexta menor. Sétima menor. Primeira justa. Quarta justa. Oitava justa. E a quinta, a exceção, diminuta. Tudo menor. Tudo menor. Tudo menor. E justo, com exceção da quinta, que é diminuta. Então, é isso aí. Você segue a mesma regra dos outros, né? Quando você quiser saber si, ré, o que que é? Você já sabe, tá dentro da fórmula, né? Uma terça menor. Si, ré, sustenido. Terça maior. Si, ré, terça menor. Si, ré, bemol. Terça, diminuta. A exceção aqui, ó. Si, fá, quinta diminuta. Si, fá sustenido. Quinta justa. Então, do diminuto, você vai pro justo. Se, depois que você vai passar pra um fá dobrado sustenido, por exemplo, você tem uma quinta aumentada. Si, fá sustenido, quinta justa. Si, fá, quinta diminuta. Beleza. E se for um si bemol? Se for um si bemol, mesma coisa, né? Você pensa aqui, ó. Por exemplo, si bemol, fá sustenido. Que intervalo é isso? Volta pra original. Um, dois, três, quatro, cinco. Si, dó, ré, mi, fá é uma quinta. Primeiro passo, sempre contar. Qual é a origem dele? É a fórmula, que é tudo menor justo menos a quinta, que é diminuta. Então, si, fá, quinta diminuta. Si, bemol, fá, quinta justa, né? Diminuto, aumentou, quinta justa. Aumentou mais ainda. Si, bemol, fá sustenido, quinta aumentada. Então, não tem como errar. Se concentra na fórmula que você acerta. Por exemplo, aqui, ó. Si sustenido, lá. Volta. Si, lá é uma sétima menor. Aí, aumentou ou diminuiu? Si sustenido, lá. É uma sétima diminuta. Menor diminu. Então, é só você fazer as passagens subindo e descendo que você entende tudo. Então, decorou o si? Tudo menor e justo menos a quinta, que é... Diminuta. Aquele abraço, gente. Vamos estudar, hein? E aí, vamos estudar, hein? Obrigado.